Campo Grande está entre as quatro cidades mais arborizadas do país. Tem 74 metros quadrados de árvore por habitante. Cinco vezes mais que o ideal preceituado pela Organização das Nações Unidas, que é de 12 metros quadrados por habitante. Mas em 2009 foi feito um diagnóstico que, além de contabilizar o número de árvores e as espécies existentes em Campo Grande, apontou a necessidade da substituição de 10% das cerca de 153 mil árvores plantadas nas calçadas. São árvores que foram plantadas há muitos anos, quando ainda não havia planejamento para isso, e acabam causando problemas nas calçadas, em imóveis, ou colocam em risco a vida de quem passa perto delas. No entanto, em 23 de setembro deste ano, entrou em vigor uma lei complementar que institui o Plano Diretor de Arborização como instrumento de gestão ambiental. Define várias situações, como por exemplo, a exigência da área livre, o que nós chamamos de área permeável, que é aquela parte próxima ao meio fio, onde a pessoa planta a grama, ali é o local adequado para ser plantada a árvore. Ela disciplina também com relação ao porte dessa arborização. Se é uma arborização que está do lado da rede elétrica, é uma arborização de pequeno porte. Segundo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, as substituições estão sendo feitas gradativamente. Por mês, de 200 a 300 árvores comprometidas têm sido retiradas pela semadur para dar lugar a espécies adequadas. Mas Marcos Cristaldo alerta que nem mesmo dentro de casa é permitido arrancar árvores sem autorização. Caso a planta esteja provocando problemas, é preciso solicitar uma vistoria para definir o que deve ser feito. Mediante este laudo, ele pode ter três situações. Uma situação de poda, ou uma situação de um tratamento fitossanitário, de alguma praga que essa árvore está sendo acometida, ou até mesmo a supressão dessa arborização. E sendo autorizada a supressão da arborização, nós colocamos este encaminhamento num cronograma. O secretário relata ainda que a nova lei traz mudanças com relação à poda. Antes, a prefeitura, só ela que poderia fazer a poda ou a remoção. Com a lei, ela coloca mais um instrumento à disposição da população para que ela possa, caso queira, fazer esse trabalho mediante a contratação de uma empresa credenciada. Com a lei, ela coloca mais um instrumento à disposição.